Você já ouviu falar da plataforma Registrato? É um espaço digital personalizado do Banco Central que disponibiliza informações bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Contas esquecidas, dívidas não pagas ou fraudes financeiras, tudo pode ser conferido no mesmo lugar. Até mesmo as movimentações com PIX já podem ser consultadas. Pela internet é possível acessar num só lugar dados sobre conta corrente, poupança, aplicações, empréstimos e dívidas existentes em qualquer banco ou financeira do país. As informações que o cidadão pode obter do Registrato são gratuitas, são seguras e estão à disposição 24 horas por dia. Toda a vida financeira do usuário está disponível no Registrato e recentemente foi incluído na plataforma a lista dos bancos e instituições financeiras onde o cliente possui uma chave PIX. Uma facilidade na palma da mão que evita problemas como o ocorrido com o seu Pedro. Após ter os documentos roubados, uma empresa foi aberta no nome dele. Não posso abrir mais conta, comprar em lojas, então ficou muito difícil.